Eu falei com você do Circus, da série do Estão Chororó, que mostrou. E mostrou também uma história que eu acho que você me contou. Que eles foram pra gravadora, e eles vendiam muito disco, e descobriram depois que não estavam ganhando nada. Que a gravadora vendia mais de milhão quase, e eles não estavam vendo a cor do dinheiro, até que deu uma briga na época. Citou todo mundo, da Copacabana, que eu acho que era a gravadora deles. Você pegou isso no começo, não foi? Chegou a contar pra mim que você não viu o dinheiro no começo na gravadora, você foi descobrir que tinha depois, né? A história minha na Copacabana, no qual o Chitão também gravava lá, né? O João Mineiro. Então, quando eu cheguei lá, o senhor Rosvaldo, diretor da gravadora, ele e o sócio já morreram. O Adiel. É o Adiel. Os dois estão na série, mostra os dois. Aí, eu cheguei lá e ele falou, seu moço, o senhor não tem mais nome de dupla, porque o senhor era conhecido com outro nome. Agora o senhor vem com Teodoro e Sampaio. Falei, o que que tem que fazer? Ele falou, tem que comprar dois mil LP. Falei, quanto custa? Ah, eu fiz o cálculo lá. Falei, manda fazer dois. Aí, eu peguei aqueles dois mil LP e saí trabalhando. E foi o primeiro que, na Copacabana em 84, que veio o vestido seda. Porque a história primeira do Teodoro e Sampaio foi na RCA, né? Os dois primeiros. Ah, tá. 81, 82. Inclusive, eu tenho que fazer um agradecimento. Sempre até liguei para ele e disse, Osmarzão. Eu cheguei na RCA e falei, Osmar. Eu entrevistei a Mariângela semana passada. Sim. Que é irmã dele, né? A filhada. A filhada? Eu crismei ela. Ah, a sua filhada. Sim. É, eu gosto muito da Mariângela. Aí, eu falei para ele, Osmarz, eu montei uma dupla, Teodoro e Sampaio. Ele falou, traz o repertório. Eu conheço você para trabalhar. Gravou o primeiro. Guarda-roupa maldito. Qual que era? Como era a guarda-roupa maldita? Não, o primeiro foi nos braços do mundo. Nos braços do mundo. Que tinha o cama quebrado. O segundo foi o guarda-roupa. O segundo foi o guarda-roupa. Meu bem, eu estou muito triste com tudo isso que aconteceu. Acabei de chegar de viagem e vim correndo para os braços de Deus e por aí afora. É moda velha, nem lembro aí. Aí, faz 40 anos. Inclusive, a gente fez, nesses 40 anos, a gente fez a releitura desde o primeiro, que tem um pupurri do Cama Quebrada, Guarda-roupa maldito. Os dois, é. E a gente veio fazendo essa releitura de todos os LPs, os trabalhos do meu pai. Então, essas duas da RCA, esses dois discos, alguma... Era o Osmar e o Vanderlei, os dois irmãos, né? Alguma música andou desses dois discos? O guarda-roupa maldito tocou bem. Tocou? Tocou. Depois, em 84, que veio a história do vestido de seda. Que daí não era RCA mais? Vocês saíram da RCA? Aí é a Copacabana. Mas por que vocês quiserem ir pra lá? Não. Quando eu fui lá, que aconteceu a história que o Rosaldo pediu pra comprar o disco. Eu comprei. E saí trabalhando. O vestido de seda eu fiz. Pra não chutar muito. Umas mil emissoras de rádio. Nossa. Importa, importa. Então, a música é boa. A cantoria foi boa. Mas tem que trabalhar. E eu trabalhei. Ali virou a chave. Ali virou. E aí o Rosaldo e o Adiel foram pra cima também, né? Não. Aí é o Amaral. O Amaral. O Amaral foi lá em casa também esses dias. É. Que fala grave. Que vozeirão. Seu João Amaral. É isso. O Rosaldo falou. Seu moço. Ele falava assim. Deixa eu tocar aí pelo Paraná, Santa Catarina. Mas não trabalha, não. Deixa pra ele. Ele comprou o disco. Quando começou a tocar. Eu cheguei lá 90 dias depois. E daí, senhor Rosaldo? Ele falou. Agora o senhor já entrou na lista dos bons artistas. Ah, falou pra você. Tem uma coisa muito interessante deles. Que ninguém, assim, poucas pessoas sabem. Só os fãs mesmo. Muito fãs do Teodoro Sampaio. Que a primeira gravação do meu pai foi um compacto simples. Que foi na Pan. Desbravador de Sertão. E uma música só de solo de viola matogrossense. Esse foi o primeiro trabalho do Teodoro Sampaio. Antes da RCA? Antes da RCA. Esse foi o primeiro trabalho. Foi um compacto simples. Depois que eles gravaram o primeiro LP com... Que lá no escritório da rua, na hora eu vendia terra. Aham. E comecei a vender terra. E arrumei a moda do desbravador de Sertão, que era o dono das terras. Ah. Pra ele patrocinar, né, moço? Ah, foi pra isso. Funcionou. É, porque ele patrocinou a gravação, né? Ah, tá. Era caro, por curiosidade, gravar o disco era algo caro? Naquela época? Era muito caro conseguir gravar? Ah, não era barato, não. Era... Era barato. Hoje, mas que tempo era caro. Entendi. Não tinha dinheiro pra isso. Mil. Os dois mil LP, parece que pagou quatro mil cruzeiros. Uma coisa assim. Nem lembro. Pra época era dinheiro. Não sei que eu vendi uma casa e me botei no Teodoro Sampaio. É mesmo? Foi. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Aí, depois que você volta pra falar com o Sr. Rosvaldo, você vira grande da gravadora? A vida muda, assim? Eles passam a pôr dinheiro em vocês? Aí ele começou já a pagar as viagens pra divulgação. Ah, era do seu bolso antes. Não, fazia tudo eu. Mas aí ele começou a ver que o negócio tava bonito, a venda do LP, né? E a fita cassete. Ah, tinha. Aí eu comprava fita e cassete no Paraguai e vendia no Brasil. Ah, entendi. Você já fazia o seu piratinha na época ali. Eu já fazia atrapalhado há algum tempo. Ah, já? Comprava fita e cassete lá, viu? Gravava aqui. Ele sabia? Eu acho que sabia, mas a pirataria era forte, né? Era bom, ajudava, né? Não, a pirataria era forte demais, nossa. Um dia eu cheguei no carro e falei, ó, eu gravei mil disco e eu vou fazer mil fitas. Ó, tinha um moço de São Paulo que ele é especialista na fita. Fiz mil fitas. Falei, você faz mil fitas. Mas eu não sabia que ele fez mil pra mim e mil pra ele agora. Ah, entendi. Ele ganhava pra ele também. Eu comecei. Fui pagar a fita e falei, não. Só paga o custo. Precisa pagar o verdadeiro, não precisa pagar o valor. Eu quero te ajudar, mas ele fez mil pra ele. Entendi. Então, assim, vendeu muito mais do que fala. Sim. Rodou muito mais. Não tinha um controle de numeração. Você falou, ah, vendeu um milhão. Vendeu muito mais, então. Você falou que vendeu um milhão, você podia colocar que vendeu pelo menos no mínimo o dobro. No dobro, né? No mínimo. Porque o valor era muito mais barato, né? E naquela época, Pionti, era assim, as gravadoras, elas tinham os divulgadores que trabalhavam pra gravadora regionalmente. Então, a região de Londrina tinha, Maringá tinha, Cascavel tinha. Então, todos os estados tinham os seus divulgadores. Então, quando tinha o artista que a gravadora abraçava e um artista bom, o artista vinha fazer a divulgação e, contudo, pago pela gravadora. E esses divulgadores é que acompanhavam os artistas nas rádios. E levavam os LPs pras rádios e falavam, ó, Teodoro Sampaio gravou essa música, essa aqui que nós vamos trabalhar, então tem que rodar essa, né? Então, esse era o sistema de trabalho das gravadoras antigamente. Inclusive, em Goiânia, tem um amigo, o irmão Lactar, ele é o empresário hoje das Irmãs Freitas, foi o cara que mais me ajudou no Estado de Oeste. O Rival Siriano. Ele era funcionário da gravadora, mas se ele não quisesse trabalhar, eu, ele não trabalhava, né? Ele era empregado e ganhava o dinheiro lá da gravadora, mas ele dedicou ao Teodoro Sampaio pra fazer o nome do vestido de seda. O Rival Siriano, devo muita obrigação. É, o nome famoso também, conhecido, pô. Ele tá bem? Tá bem. Ele tá com as irmãs Freitas? É, ele... Tem que levar elas lá. Ele é esposo da Luciana. Porque tá a mãe e a filha, é isso hoje? Então, é, eram as duas irmãs, depois saiu a Ana Lúcia, entrou a filha, a Oriana. E agora elas estão cantando em trio também. Ah, tá, legal. Deve ficar bonito também as três. Muito bonito, muito bonito.